Manu Gabi, aqui está a vovó Pig, toda faceira e bela, para dizer um versinho para Manu e Gabriela. A vovó ama vocês e está contando os dias para a gente brincar juntas e viver mil alegrias. Beijinhos, 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 netas de bochechas rosadas e saibam que pela vovó vocês serão sempre amadas. I love you very much, bye bye, so long, enfim, todo amor da vovó Pig, que é grande, grande, assim.